Alô Tijuca! Não sou a bateria! Toca! Pura Patrícia! Adoro! Adoro! Minha escola, mãozinha pro alto! Muita energia positiva pra gente! Alô Tijuca! Todo mundo quer o canalzinho pro alto! Que coisa linda, minha escola! Que coisa linda! Que momento especial! Sejam bem-vindos, Felipe! Renatinho, sejam muito bem-vindos! Que nós possamos juntos fazer um lindo desfile! Se a cor e sai no forro, chegarem na aldeia, deixa a força, não é ressurgir! E sorri quando o sol reduzir nesse dia Nossa Senhora E o amor vai vencer, tereza Essa barra é sua, é sua, tereza Vem pra barra de mel, doce e mel Paraná, nós te juntas Vem entrar no poder, tereza Essa barra é sua, é sua, tereza Vem pra barra de mel, doce e mel Paraná, nós te juntas Vem entrar no poder, tereza Algo céu, de Tupara e do Mare Duas forças que vão morrer A energia de monarque equilibra o bem e o mal O lugar onde as letras se iam falar Onde vão enfrentar A beleza se iam falar A energia é a energia milhosa Mas a cobra filosa Usa a cor pra educar Vem entrar no poder, tereza Vem entrar no poder, tereza Vem entrar no poder, tereza Tamboram, tereza A energia é a energia Vem entrar no poder, tereza Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação. Vida liceira, passageira, cantada no céu, muda por emoção, de pele vermelha, o chão de uma nação.